Até a Rede Globo teve que mostrar o fiasco, teve que admitir o fracasso que foi o comício do Lula em Itaquera, fazendo campanha aberta para Guilherme Boulos, aliás, cometendo crime eleitoral, do qual eu já notifiquei o Ministério Público, já processei, sem dúvida nenhuma, isso vai render uma bela de uma multa para o Lula. E depois, quando o Boulos registrar sua candidatura, também vamos ingressar com a ação de abuso de poder político, de abuso de poder econômico e vai também ter que pagar uma multinha. Mas o fracasso foi tamanho que o próprio PT, o próprio Lula, no meio do discurso, reclamou da falta de público no seu reduto eleitoral, num dos bairros, numa das regiões da cidade de São Paulo, em que o PT mais tem voto, que é Itaquera. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele, ô Márcio, o ato está mal convocado. Ainda assim, com a mobilização de várias centrais sindicais, um dinheiro público, todos esses detalhes a gente vai colocar aqui no vídeo para vocês, tudo que foi mobilizado, vocês não têm noção do dinheiro público que foi gasto, né, nesse evento de toda a mobilização de show, de artista, por aí vai. Ainda assim, foi um grande fracasso. Que beleza, ficou ó, uma bosta. Isso é uma péssima notícia para o PT, uma péssima notícia para o Boulos e uma ótima notícia para Tarcísio de Freitas, o governador, que se negou a ir nessa comemoração do dia do trabalho, sabendo que seria um palanque político eleitoral. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Eu fico muito triste com a notícia dessas! E que acabou sendo um dos maiores tiros no pé do Lula nesse ano de 2024. Vamos mostrar o vídeo da Rede Globo, vamos falar sobre esse assunto, sobre a reclamação do Lula, o enfraquecimento do PT, o fortalecimento da direita para enfrentar o PT nessas eleições de 2024 e também em 2026. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Também vou lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser me ajudar a derrotar a extrema esquerda aqui na cidade, impedir uma administração desastrosa do PSOL aqui na nossa cidade, se inscreve aí no projeto Muda São Paulo. Também as matrículas da Academia Valete estão abertas. Você que quiser ter uma formação política completa, uma formação de economia, de direito, de filosofia. Você que quiser entender os principais movimentos da política contemporânea e também o básico, o fundamental, os pilares, os clássicos que fundamentam o nosso pensamento liberal, pensamento conservador, pensamento de direita e também técnicas de debate para você colocar os seus argumentos. Se inscreve aí na Academia Valete que as turmas aí vão se fechar. Vocês sabem que sempre que dá o limite a gente fecha. Não tem chororô, só abre no próximo ano. É uma matrícula só por ano. Cada turma se forma no nosso Congresso Nacional do MBL. A gente está contando com vocês. E lembrando que este final de semana é o último. O último final de semana, nós estamos aí nos últimos dias. Nesse final de semana acaba. Domingo, meia-noite, fecha, acaba o primeiro lote. Nosso curso de investimentos para você que quiser se planejar para o futuro, que não quiser depender do rombo que está sendo deixado pelo PT para no futuro ser sustentado pelo governo. Quiser colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, para de fato render e não ficar parado, perdendo dinheiro numa poupança, por exemplo, e de fato fazer um investimento sério. Clique aí no nosso curso de investimentos que já vai fechar nesse final de semana. Bom, vamos lá. Eu já vou começar pedindo para o editor colocar os vídeos da Globo comentando o ato de 1º de maio do Lula com o Guilherme Boulos. Gente, isso é o maior tiro no pé que alguém poderia ter dado. O Lula chegou a reclamar de público. Não é tamanho de ato para estar lá o presidente da República. Sabe o que isso consolida? A ideia de que o Bolsonaro coloca a gente na rua e o Lula não. A fotografia, segundo o time do Nunes, é ainda pior do que a ação jurídica. A ação jurídica é líquida e certa, não tem muito questionamento ali de que vai ter um rumo, de que vai ter um encaminhamento. Mas essa fotografia, para ser usada na rua, ela é um prato cheio. Se o Lula queria mostrar força em São Paulo, naufragou com esse evento. É assim que o time do Boulos está vendo. E eu vou fazer um giro aqui para trazer o outro lado, né? Porque esse aí é o copo mais do que meio vazio, né? No restinho, assim, do tacho do café. No time do Boulos, o pessoal está tentando ver o copo meio cheio. Ele dizendo, olha, o que tinha ali de gente é o de menos, né? Esvaziada é impossível dizer que não estava, porque o próprio Lula falou, gente, nós não trabalhamos direito isso aqui, não. Vocês vejam que, mesmo a Rede Globo, seus comentaristas, sempre passando pano para o governo, sempre tentando passar um verniz, não tiveram como dizer que o ato foi bem sucedido, não tiveram como dizer que o ato estava cheio, pelo contrário. Vou pontuar algumas coisas. Achei o evento esvaziado, tudo bem que tinha uma localização ali ruim, mas o evento esvaziado, tanto que o presidente da República até se queixou, né? Durante o discurso. Concordo, é esvaziado, sim. Era a área dele, Taquera. Então, é eleitorado do presidente Lula. Então, ele reclamou que foi mal divulgado, tudo. É um sinal amarelo. Quando não tem público no seu próprio reduto eleitoral, por mais que tenha sido desorganizado, todo mundo estava sabendo. O Brasil inteiro estava sabendo que a Seitaquera, ao lado do estado do Corinthians, e que ia ter esse evento hoje, do dia 1º de maio. Aqui teve gente que não foi. O governador não foi, o prefeito não foi. Mesmo esvaziado, foi fazer campanha. Pede voto para o Boulos. Então, não por acaso. A gente já falava aqui ontem por que não ia o Tassize, por que não ia o Ricardo Nunes, porque tinham entendido que era um evento político e de campanha. Agora, Natuza, eu vou te dizer uma coisa. Nem eu falava que ia ser um palanque. Falei ontem aqui, no 18, falei no Impauta, evento de palanque, evento de campanha. Mas eu não esperava que o presidente Lula fosse pedir voto para o Boulos, porque não pode. Eles próprios dizem, olha, o Lula reconheceu no discurso que foi mal organizado, reclamou. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. É um péssimo sinal que em Itaquera, um dos locais em que os petistas mais têm voto em São Paulo, o que me entristece, porque a minha família, meu pai foi registrado em Itaquera, meus tios foram registrados em Itaquera. Me entristece ver que hoje é um bairro que proporcionalmente dá mais votos ao PT, apesar de ter muita gente de direita também. Mesmo em Itaquera, mobilizando várias centrais sindicais, toda a militância política, um monte de pelego, ainda assim o Lula não conseguiu lotar um mísero comício. Isso que ainda era um feriado, no meio da semana, mais fácil de mobilizar a militância e com patrocínio da Petrobras. Foi mais de um milhão de reais, três milhões de reais, aliás, da Petrobras, segundo levantado pelo Estadão, gasto com este show para o 1º de maio. Para além disso, não era sequer institucionalmente, não era um ato para a militância, não era um ato de palanque político. É óbvio que informalmente todo mundo sabia que era, até a Rede Globo admite. Agora, para o público em geral, era um show de graça. Nem com um show de graça quiseram ir ver o Lula, quiseram ir ver o Guilherme Boulos. Mais do que isso, financiamento via Lei Rouanet, transmissão na EBC, na TV Lula, e mesmo assim foi um fracasso de público. Isso acende, né? O Camarote falou ali na Globo que acende o sinal amarelo, mas eu diria que é o sinal vermelho, né? Isso mostra que o Boulos pode até estar bem nas pesquisas por causa do recall da última eleição que ele foi para o 2º turno. Mas chegou no seu teto, né? Tudo indica que chegou no seu teto, tudo indica que não vai mais conseguir crescer. E que só quem poderia ajudar o Boulos a vencer no eventual 2º turno, seria o apoio do Itaba Tamarau, que também faz parte do governo Lula e está com o apoio do Alckmin, que é vice do Lula. Mas o Boulos em si, só ele, com a sua imagem de radical, mas com a imagem do PT e do governo, que estão extremamente desgastados, não conseguem vencer a eleição. É esse o sinal que esse evento passa, né? De derrota para Guilherme Boulos e de derrota para Lula. Por isso ele está tão preocupado, por isso que ele está tão desesperado, a ponto de reclamar no discurso da falta de organização, da falta de público. Então, mais do que isso, ele ainda comete crime eleitoral pedindo voto abertamente para o Guilherme Boulos. Esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui, se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Imediatamente eu já ingressei com a ação, né? O judiciário já concedeu uma liminar, mandando tirar do ar tudo que estiver envolvendo o Lula, pedindo voto para o Guilherme Boulos. E no julgamento de mérito, eu não tenho dúvida de que o Lula vai ser condenado a pagar multa eleitoral quando a campanha do Boulos for registrada, quando estiver nas convenções partidárias. A campanha dele eu também vou processar e ele também vai ter que pagar na justiça. Então foi o pior cenário possível. Teve Ruanê, teve Petrobras, teve EBC, teve Central Sindical. Mesmo assim, foi um fiasco de público. Lula mostrou que não coloca a gente na rua, nem a sua base eleitoral. Mesmo num reduto eleitoral, mesmo com o seu candidato que está em primeiro nas pesquisas para a prefeitura de São Paulo, ainda assim foi um fracasso retumbante. Tarcísio de Freitas, por outro lado, governador, não foi ao evento e demonstra força. Cada vez mais, Tarcísio mostra ganhar, crescer na viabilidade para eventualmente disputar até a presidência da República contra o Lula em 2026. E isso é um excelente sinal para a direita, que precisa, além de tudo, além do Presidente da República, renovar o Senado. Dois terços do Senado será renovado em 2026 e nós precisamos de um Senado de direita para colocar freio aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.